Na sexta-feira, dia 5 de abril, aconteceu a entrega do Prêmio Açorianos de Dança 2019, no Teatro Renascença. Veja como foi. O Prêmio Açorianos homenageia as principais manifestações da cultura gaúcha. Nesta noite, viemos ao Teatro Renascença para conferir a entrega dos Prêmios de Dança. Muito obrigada. Expectativa, arte e emoção. Assim foi a noite de gala da dança gaúcha. Dentre os três espetáculos inscritos nesta edição dos Açorianos, os favoritos eram Fisiologia do Desespero, com 11 indicações, e Clã, com 10. Clã, além de vencer o Troféu de Espetáculo do Ano e Destaque em Dança Contemporânea, foi premiado nas categorias de Direção, Bailarina e Coreografia. Fisiologia do Desespero ficou com o Prêmio de Figurino, assinado por Renata de Lelis. Muito obrigada. Bom, a gente tem duas modalidades. A gente tem todas as dez categorias, como vamos dizer assim, no Oscar, espetáculo, direção, bailarina, bailarina, cenografia, que são feitos através de inscrição. Os espetáculos que estreiam ao longo do ano se inscrevem e são assistidos pelo Corpo de Jurados. E a gente tem também os destaques por segmentos, balé, dança do ventre, danças urbanas, dança contemporânea, flamenco, que daí é um outro Corpo de Jurados, que acompanha livremente a programação ao longo do ano e faz as suas escolhas. Outro espetáculo de destaque no número de indicações foi Grão Fuleiro Circus, que ganhou a melhor produção com Luca Ibarra e bailarino do ano com Kaleu Alencar. É uma sensação muito boa, assim, de ver o trabalho reconhecido, depois de um certo tempo de muito trabalho, de, sabe, estar todo dia ali treinando e ter isso, assim, de volta, assim, é uma sensação muito boa, assim, e agradecer a todo mundo que fez parte, assim, do meu trajeto e da minha formação. Margit Collin, criadora do Festival Sua em Dança, recebeu o prêmio de personalidade do ano e a equipe de gerência cultural do Sesc recebeu o Dia Incentivo à Dança. Eu escolhi outros caminhos dentro da dança, dentro das danças urbanas, dentro do Hip Hop Dance, e hoje virar um jurado internacional, jogar diversas competições ao redor do mundo e representar não somente toda uma cultura, toda uma arte, toda uma dança, mas representar o meu estado, minha cidade, o meu Brasil fora, é surreal. Eu já fui indicada várias vezes, eu trabalho com produção e, como eu disse ali, na hora de receber o prêmio, talvez eu tenha sido uma das primeiras produtoras especializadas em dança em Porto Alegre. Talvez esse prêmio merecesse ser ampliado. E aí teve categorias de quem está começando, categoria profissional, para mais pessoas poderem ser reconhecidas, para mais oportunidades como essa de tu subir ao palco, que, para mim, é a grande oportunidade que a Soria nos dá. Entre a entrega de estatuetas, foi possível conferir apresentações de alguns dos projetos homenageados pelo Açorianos 2019. Ai, eu acho que é uma lisonja, um prazer, uma alegria enorme, assim, porque a gente está vivendo realmente uma conjuntura muito difícil, né? E quando a gente tem o nosso trabalho reconhecido, a gente, que nem eu brinquei ali quando eu falei, parece que é um carinho no coração, assim, tipo, vai lá, continua, sabe, segue, que está bacana. E, enfim, esse reconhecimento, esse incentivo são extremamente importantes para a gente que trabalha com arte, com educação. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto